Este programa, decorrente do edital de chamamento público para a seleção de produções audiovisuais número 001 barra 2022 RTVE, é uma produção independente e todo o conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. Olá pessoal, está começando mais um The Cont Show de Pesca e mais uma vez uma estreia do programa aqui na décima edição da Pesca Internacional do Tucunaré Peste Gold Edition, galera, é isso aí. Estamos aqui em Santa Terezinha do Itaipu para mais uma etapa desse grandioso torneio. Eu falo que é a primeira vez porque é a primeira vez do The Cont Show de Pesca aqui. Eu já tive a honra de participar em 2019 com os meus amigos Luiz Fernando e Paulo Gaiardo. Inclusive tem um troféu em casa aqui da Peste, eu guardo com muito orgulho de terceiro lugar nessa edição. E eu estou aproveitando para falar isso para vocês para poder também fazer um parabéns porque olha, de 2019 para cá, a diferença da infraestrutura dessa prainha aqui é incrível, incrível. Uma infraestrutura que evoluiu demais, eu ouço dizer que talvez seja uma infraestrutura que a gente não encontra em outras praias pelo Brasil, seja em represas como aqui no Lago de Itaipu ou em qualquer outra região. E isso proporciona o que, galera? Proporciona o que está acontecendo esse final de semana aqui. Um baita evento de turismo, de pesca esportiva. 300 equipes estão aqui competindo entre si, confraternizando entre si. Envolve muitos patrocinadores, envolve o governo do estado com o Projeto Rio Vivo, envolve a prefeitura apoiando também com toda a infraestrutura, envolve a Itaipu Binacional que também apoia o evento. Então dá uma olhada na magnitude que a pesca esportiva proporciona e nós estamos aqui com o The Control de Pesca para mostrar para vocês tudo o que vai acontecer nessa Golden Edition aqui da peste. Beleza, galera? Então senta aí, está começando o The Control de Pesca e vem com a gente. Vamos lá que vai ter muita coisa boa. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto